Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Aos 38 anos, o lateral Daniel Alves vai jogar a primeira final olímpica na vitoriosa carreira. O jogador do São Paulo se vê próximo de mais uma conquista para sua extensa galeria de troféus, mais de 40 títulos, num papel de líder do grupo em Tóquio. Contra a Espanha, o ex-jogador do Sevilha e Barcelona, que lembrou do carinho, amor e até a dupla nacionalidade que tem na Espanha, aposta em jogo de paciência para superar os rivais na decisão deste sábado, em Yokohama, a partir das 8 horas e 30, horário de Brasília. Com muitos anos da carreira vivendo no país europeu, o jogador disse que é especial enfrentá-los na final. Para mim, de verdade, poder enfrentá-los é um grande prazer, uma grande honra. Estava até brincando com a galera, eu tenho um pedacinho do coração na Espanha, minha segunda nacionalidade é espanhola. Poder enfrentá-los por tudo o que vivi lá na minha carreira, e como pessoa, é muito especial. Tenho um carinho e um amor especial por esse país se contou o jogador. Em ótima forma na Olimpíada, o jogador tem como meta final na carreira jogar a Copa de 2022, no fim do ano que vem no Catar. Ele disse que tudo passa pela preparação do time. Inunerou os verbos jogar, competir, focar, executar. Toda a concentração na grande decisão. Esse é nosso intuito, evidentemente respeitando o adversário, que tem uma qualidade especial e diferente, a qual eu pude acompanhar e desfrutar de perto. Estou aqui representando o meu país. Tem que estar preparado, porque vai ser um dia difícil, mas especial por se tratar de uma final olímpica, por tudo o que envolve. Como por exemplo não ter a idade, olímpica, vir como extra, e ter a confiança do staff, da comissão, dos colegas de grupo. É uma responsabilidade que eu gosto, assumo e espero que nos preparemos bem. Será um dia duro de trabalho, mas especial, porque uma final, ainda mais olímpica, não se joga todo dia, disse. Saiu do pé direito de Daniel Alves o cruzamento para o gol de cabeça de Fernandinho, em 2003, na final do Mundial Sub-20, nos Emirados Árabes. O adversário? A Espanha. Daniel Alves já jogava no Sevilha e recorda com carinho daquela partida, daquela geração. Na época, o coordenador de base era branco, tetracampeão do mundo, que está de volta ao comando da base desde 2019. Daniel lembrou da longeva parceria com o atual dirigente da CBF. Encontrar pessoas com o astral e a seriedade que ele tem pelo trabalho, o valor que ele dá ao grupo, é muito prazeroso, ainda mais aqui na seleção, trabalhando e não de férias, como já aconteceu. É muito mais especial e gostoso. Nós nos criamos aqui dentro também, aqui nos deu uma estabilidade grande no cenário. Ele sabe o respeito e o carinho que eu tenho por ele. Mas é outro momento, são quase 20 anos daquele feito que conseguimos com outros companheiros, destacou. Daniel lembrou, claro, que são gerações diferentes tanto na Espanha quanto na seleção brasileira, outras circunstâncias. E um sonho único, conquistar a taça, dar a volta olímpica. A medalha de ouro. São jogadores diferentes, histórias diferentes, outra geração. Por mais que ainda haja alguns roqueiros que são difíceis de morrer, mas no contexto geral é outra época. A paixão, a gana, a vontade de fazer grandes coisas no futebol é muito grande, torna esse jogo especial, o adversário torna esse jogo especial, o momento torna esse jogo especial. Precisamos encarar dessa maneira e desfrutar. Não serão muitos os que estão aqui e poderão jogar outra Olimpíada. É um momento especial e momentos especiais você precisa se preparar bem, viver com muita intensidade, porque eles não voltam. A nossa ideia é colocar tudo o que temos na alma, no coração e na mente nesse grande dia, afirmou Daniel Alves. E você, qual a sua expectativa para o jogaço da final das Olimpíadas? Brasil e Espanha vão disputar o ouro e seu coração está como? Qual o seu palpite de placar? Será quem vem mais uma medalha de ouro no futebol masculino? Conta pra mim nos comentários. Eu quero muito saber. Não deixem de clicar no link que deixei na descrição deste vídeo. Ele te leva ao site oficial da promoção da Wallplay que está dando 7 dias grátis pra você assistir além dos Jogos Olímpicos, vários canais de séries e programação bem bacana. Se não quiser continuar depois de 7 dias é só cancelar. Muito simples. Vai lá, aproveita os 7 dias. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.